Eu não saio mais daqui, vou viver pra ela só Os carinhos do meu bem amarra, amarra sem fazer nó Andei pelo mundo afora, o amor não me prendeu Agora estou amarrado, o amor aconteceu Nos braços de quem eu amo, bastante feliz sou eu Vou agradecer a Deus, a Deus, o amor que Deus me deu Vou agradecer a Deus, a Deus, o amor que Deus me deu Eu não saio mais daqui, vou viver pra ela só Os carinhos do meu bem amarra, amarra sem fazer nó Os carinhos do meu bem amarra, amarra sem fazer nó Estão fazendo fofoca, para eu brigar com ela Quanto mais fofoca fazem, mais estou amado nela Meu coração é teimoso, e sair daqui não quer Será que ela me deu, me deu, água venta no café Será que ela me deu, me deu, água venta no café Será que ela me deu, água venta no café Será água venta no café Que que é isso? Água venta no café Essa não Água venta no café Falou Água venta no café Água venta no café Água venta no café Água venta no café